Tem vezes que é difícil a gente entender, perceber ou sentir a presença e o amor de Deus nas nossas vidas. Eu gosto de ter essa imagem de uma criança de dois anos de idade aprendendo a caminhar, aquele andar inseguro, titubeante, e a criança meio que perde o equilíbrio e vai indo para o lado, e vem o pai e coloca a mão e dá equilíbrio à criança e coloca a criança de volta no caminho. Às vezes a criança cai e a voz amorosa do pai a estimula a se reerguer. Às vezes a criança insiste em fazer alguma coisa errada e o pai ou deixa que ela erre para que ela aprenda com as consequências ou ele vai limitar os seus movimentos para que ela não se machuque. E aí eu fico pensando, se nós pais somos assim com os nossos filhos e ainda temos a experiência de olhá-los crescer, às vezes estão fazendo um show, uma performance e a gente se entusiasma, a gente se orgulha, a gente torce. Imagina Deus, imagina Deus no seu amor infinito e na sua misericórdia infinita, com as suas leis perfeitas, justas, que levam a criatura ao equilíbrio. Assim ele também cuida de cada um de nós. Então, em qualquer situação que você se encontre, onde quer que você esteja, tenha certeza que o amor de Deus cuida de você.